Chega pra cá que não é honra Rapaz isso rapaz A oeminha me parece Rogério Ciro Corraiane Vamos transformar Mas primeiro vamos transformar no palhaço chorão Ah demorou, estamos juntos E depois você o Lampadão, pode ser? Estamos juntos, não para Então vamos lá então Agora vamos transformar você Se o palhaço Lampadão Abracadabra É muito bom Que que é isso maluco Você viu? É mágico mesmo que eu vou entrar aqui Você viu? É mágico, até minha voz mudou rapaz Tá vindo ai? Era só mágica rapaz Agora é o seguinte rapaz Fala, fala Onde que a gente vai cantar a música Leite Ninho? A música Leite Ninho? A gente podia cantar na noite da Glória Na noite da Glória? Passoso Com as Criançadas? Isso Demorou já não Vamos embora Vamos fora Vamos embora Vamos fora Vamos lá Vamos!!! Tem que entender Pau Eta Glória Filma Quem quer comprar Leite Ninho? Pau LBook Termina Música Demorou Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Essas mocinhas de hoje Que só pensa em namorar Namorar é muito bom O importante é casar De casar hoje Com um belo rapazinho Amanhã ele vai ver O preço do leitinho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Eu conheço o Cajajil Que só pensa em namorar Namorar é muito bom O importante é casar Mas por anjar Ela deu aquele passinho Agora o cara se lascou Na lata do leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Vai, vai lá, xuxurão Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Vem o cego mais a cega Ai, que delícia Ficaram naquele cantinho O cego pegando a cega Todo dia é no cantinho O nove e meia Apareceu outro cego Quem tá lascado Quem tá lascado é o cego grande O que? A lata do leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Leitininho, leitininho Viva nós que é casado Menino já apareceu Eu aviso pros nossos amigos Que o culpado não é nós É, quem que é? É nossas mulheres Que vem com aquele jeitinho Agora nós se lascou Como se dói no leitininho Leitininho, 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 leitininho Obrigado, palácio Sorão Por essa oportunidade de cantar Leitininho com você Obrigado e você, levadão Canta demais É você que canta demais Não, você canta demais Olha, olha, calma, calma Tem muita criança vindo ali, rapaz Rapaz, isso é que aconteceu? Eu não é, não Olha a coisa da criança Vamos embora, vamos correr daqui, rapaz Olha só, quero agradecer muito a oportunidade que foi estar vindo aqui no Caramuzio gravar esse videoclip com meus amigos Aqui está meu parceiro, né? O palhaço Chorão Que é o meu parceiro Rogério do Circo Rayane Já, já começa com tudo, fica no pique, né? Graças a Deus, Deus quiser Manda um abraço para a galera aí Manda um abraço para a galera aí, se inscreva no canal do Quim Megashow, hein? Olha, gente, se inscreva aí no canal do nosso parceiro Quim Megashow A gente batizou ele como lambadão, vai ficar registrado aí, ó Lambadão na hora, tá? É só lá e clicar assim, ó, para todos Gainha um Megashow E você vai ser super clipe aí do Lentinho, não é mesmo? Lentinho 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 E é o negócio seguinte, aqui tem participação também, ó Meu parceiro, eita glória, rapaz Eita glória, filho, decolou, bebê! Caramuzio de açúcar Segura Meu parceiro, que um Megashow É só se inscrever aí no canal desse menino Isso é de verdade, né? É verdade, né? É verdade É magrelo igual eu Magricheque Esse menino aqui Já matou tudo a verme, por isso que ficou magro É verdade mesmo É verdade E outra pessoa espetaculhão Que participou junto com a gente também, Jorão É verdade Que é esse projeto bonito aqui, rapaz É um projeto Criança super feliz do Caramujo É verdade, rapaz É verdade Quanto ano tem essa comemoração bonita também? É verdade Terceiro ano que nós fazemos, né? Fazendo comigo, faz cor agora danada Lá em frente, vai sair da Dona Lente Venha participar, pessoal Faz favor Vamos alegrar esse dia, né? É isso Porque a criança é o nosso futuro, né? É isso mesmo É o futuro do Brasil É verdade É verdade Vocês vão lá no projeto lá Comer bastante doce, chocolate, brinquedo? Tá chovendo Sim Fala mais alto Sim Sim Tá foço Tá foço, tá foço Mais alto É Não precisa quitar também com o nosso assunto também não É no seu assunto Mas tem uma coisa mais doida ainda Tem um patrocinador Tem um patrocinador, verdade Rapaz, você chega se esquecendo É verdade, não é mesmo? Quem que é? É o meu amigo de lá da drogaria É o Babacaci, drogaria Pô Esperança Pô Esperança Pô Esperança É drogaria Drogaria Pô Esperança Que vende remédio Faz acendimento De miciliar também Isso E se sua bota em guichão tá com problema? Eu vou lá no edinho motopeça, rapaz Não é de motopeça não, rapaz Como que é o negócio? É de esporte motopeça Ah, esporte motopeça Vem cá, vem cá, vem cá Esse palhaço aí tá se achando a última boleta de pacote Nem querem se entender com o seu alvo Esporte motos já se atravessando a BR Se tira a curva ilântia ali Tá do lado ali Curva ilântia? Se tira a curva ilântia Vai virando assim na direita E... Vem do lado da direita, hein rapaz Então vem que aí, mochada Quem gostar do vídeo teve o chat um gritos Awww É o seguinte, rapaz Então vamos deixar com chave de ouro Falhaço chorão aqui do meu lado E batizado aqui o nosso palhaço lamb rm. É demais Mãe, chupimpa, rapaz Muito chupimpa, valeu aí mochada Gente bom pra vocês pra ver rapaz Vambora, vambora Abraço.